Tô fazendo campanha política lá na igreja Tô nem aí É É É É Tem que passar pro melhor Que milagre o Luan É Err Aham Que milagre o Luan Tava lá Ali é aonde? Hehe Milagre o Luan tá online Manda um logo aí do Azor Galito O O Shake é meio devagarzão mano Pra tudo Ele 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 E Cê é doido olha aí tem um cara aqui e eu tô sem bala eu tô sem nada tem gente demais aqui tá aí agora eu pego uma arminha melhão ai 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 tem um cara atrás de mim eu tava assistindo um vídeo de um cadeirante mano que joga o jogo oxe o cara é bom pra caramba é você viu aí o vídeo que eu te mandei o cara deu cento e pouco de dano no cara e o cara não morria três vezes aí o cara tava usando o tava usando um hack eu acho que em vida mas eu não sei o nome daquilo é nossa eu tô suspeito você morreu eu nem fui pra academia hoje não não é fácil não cara você é louco eu testei sete busão hoje sozinho cara nossa eu falei pro irmão eu falei pro irmão você é louco se fosse eu nunca que eu pegava isso aqui pra fazer assim e se eu pegasse eu falaria com o nando pra mim mais uns dois motorista e testava esses carros tudo junto já já matava uma cajadada só e aí você tá testando esses carros os carros o o o Tchau, tchau. Tchau, passei de nível. É, você anda fazendo aquele mapinha lá, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah tá. Ah, frio, né? É a mesma receita do Saitama, do One Pit, mano. Primeiro... É, primeiro você tem que fazer não sei quantas flexões. Depois você tem que dar tantas voltas no parque. Aí o cara... Aí o Janus... Mas isso é um treino normal de qualquer pessoa. Da hora. É... É o Rodrigo todinho. Ele estudou tanto que o cabelo dele caiu. Eu vou falar isso pra ele qualquer hora. Eu vou falar sobre o Rodrigo, mas... Ah, mas o senhor... Qual que é a sua técnica pra você... Ser um robô eficiente? Para. O que que você tá fazendo? Você viu lá, Diego? Dando uma... Uma encarcado no... Delegado. Delegado, ele falando... Fala, delegado. Você é um cara que, primeiro, você já é acomodado. Querendo ou não. Aí ele ficou todo... É... Aí ele ficou todo, né? Falei, sinceramente, cara. É a verdade. Tanto eu, como você, ou outras pessoas que já tem mais de... Cinco, sete anos de empresa, filho. Meio que você tá acomodado de fazer o quê? A verdade seja dita. É, pô. Você vai falar que não. Só pra você... Querer se sobressair. Sobre as pessoas. Mas... A verdade é uma só, pô. Caramba, tubarão. A verdade eu vou me ver, caralho. Que que é? Hum. Tem as galinhas que usam bug aqui. Miserável. Vou ter que ele matar só de rádio. Viver. 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 O que é isso? E aí Luan, você conseguiu jogar bem hoje lá pelo celular? Não, pô, eu joguei só um pouquinho pra fazer o teste, né? Mas o Rony ganhou uma lá. O Rony? Ganhou. Oxi. Tem moça... É. Jogou... Bandiguinha. Então, dá pra levar o controle, pô. Jogar pelo controle. É. Assim, eu nunca levei porque... Tô com medo de quebrar o meu controle, né? Porque só tem um... Não estou vendo nada. Tem uma lidea agora. Ai, tá me matando aqui, né? Aqui na monta aí, na monta aí embaixo. Aqui lá. Derrubei um. Quase você, minha. E mais um. A arminha roxa. Quase você, minha. Olha. Aqui. Aqui tem a lidea. Quero ser douradinho Luan, seu ladrinho Aqui ó Aonde? Aqui ó Aqui ó Peraí, caí, caí Aterrei, mata ele Tem mais um aqui ó Se cura aí, caí Aê Diego, cadê tu? Cuida, se cura Aê, derrubei Batei Alguém tem escudo aí Ó, ó, daí vocês, ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Nossa Ó a gente tá dentro da seita Tá um só aqui Tá muito ruim Tem mais um aqui ó Aqui ó Tem mais um aqui ó Aqui ó Opa ali ó derrubando tem mais ali ó ali ó tem um também alguém tem bala de rifle aí sobrando não é aquele rifle que tem um monte de disparo rápido é aquele sniper roxo aqui Diego ah eu vou descer lá pra pegar esse sniper eu tenho uma bala de sniper aqui na segunda? é eu tenho aqui pô, cadê o Lucão? tô aqui pô, do seu lado pô, falta só dois aí Lucão aí ó falta só dois gente falta só dois é nossa isso aqui é nossa opa aí ó atu, eu tô com o sniper né caramba meu o cara de... atu aqui né tá com coroa pega a coroa aqui Lucão pega aqui Lucão eu tô de coroa pô, tô de coroa eu tô de coroa? tô um monte de quando nós terminamos é só isso tá aí já era é louco aí sim hein ganho de coroa cegurados vem em seguida pô certo depois